Oi gente, eu vim aqui anunciar a volta do canal. Bom, eu fiquei um tempo sem postar vídeo, porque eu tava com um pouco de preguiça, também eu tô estudando integral agora, mas eu vou começar a postar bem mais vídeos com mais frequência. Então vai buscar pipoca enquanto eu coloco os meus fones e os meus braceletes. E vamos nessa! Tchau!